Olá pessoal, tudo tudo bom com vocês vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como que eu fiz esse arranjo aqui olha usando aquelas amoras de gesso eu achei que ficou bem interessante a gente está fazendo um arranjo assim nesse estilo e eu quis passar essa ideia essa dica para vocês caso você tenha gostado aí eu fiz assim vários galinhos fiz assim um galinho um pendãozinho de flor né fica assim parecendo uma flor né olha fiz na cor amarela eu achei que ficou bem interessante e olha só esse rosa também como ficou bonito essa daqui é a anelina com etanol essa daqui já é tinta pva com água eu fiz aquela mistura bem ralinha aquela tinta bem líquida e mergulhei a amora tingindo então essa daqui essa amarela aqui é tinta pva com água bem ralinha essa daqui já é a anelina com etanol na cor rosa aí tem a branca também olha como ficou bonito esse pendão branco eu achei que ficou bem interessante também isso aqui é um complemento de arranjo você pode estar fazendo um arranjo e está colocando esses pendão dando aquele complemento fica muito lindo valoriza muito o trabalho fica perfeito e aí no caso é na cor do gesso mesmo eu não pintei não é o gesso mesmo e tem essa daqui também que eu achei eu achei muito interessante é esse vinho tá bem escuro olha é vinho também é etanol com anelina a tinta você pode estar usando a tinta que você achar melhor porque o gesso ele aceita bem qualquer tipo de tinta se você ainda não trabalhou com o gesso se você ainda não trabalhou com gesso eu indico a você a experimentar tenho certeza que você vai gostar aí eu fiz esse arranjo aqui olha eu achei que ficou tão legal que eu falei vou ter que mostrar para elas vou ter que mostrar para o pessoal lá que acho que eles vão gostar olha como ficou bonito como eu disse complemento de arranjo você faz um arranjo e coloca esses galinho no meio valoriza muito valoriza muito mesmo o seu trabalho e sem contar que o custo é muito barato o gesso você encontra fácil em casa de material de construção eu indico a você a comprar o gesso que vende em casas que mexe com forragem de gesso eu compro saco de 40 kg então assim é incrível é incrível a quantidade de coisas que você pode estar fazendo com esse gesso aqui a amora já seca né aqui eu fiz já tem uns três dias mais ou menos e fica muito leve pessoal fica muito leve mesmo para folha eu vou estar usando o frisador da folha gabriela essa folha aqui é um espetáculo é linda linda demais folha gabriela olha como que ela fica bonita o frisado eu achei que combinou muito com esse tipo de amora no caso não sei nem se isso aqui é uma flor agora né porque ficou bem bacana aí eu não sei não vou nem poder chamar isso aqui agora de amora né porque não tem nem condições mas eu achei que ficou tão bonito eu falei não eu tenho que mostrar para ela para isso eu vou estar esquentando aqui um EVA um pouco maior que o frisador eu estou usando o EVA branco porque o meu EVA verde acabou então a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem esquentei aqui o EVA coloco o peso do meu corpo em cima do frisador aguardando o EVA esfriar o frisador fica bem bacana olha eu achei perfeito essa folha folha gabriela para recortar é bem simples olha você vem aqui na lateral você pode também estar usando essa folha para fazer rosa linda né coloco o arame aqui atrás esse arame eu tenho disponível caso você tenha interesse telefone do representante eu vou estar deixando no início do vídeo e embaixo aqui na descrição do vídeo também olha coloco o arame aqui atrás para poder pintar essa folha eu vou estar usando a tinta no caso o etanol com tinta de tecido nesse caso aqui é o verde oliva bom aqui não tem anelina é tinta de tecido e etanol e eu fiz assim aquela mistura bem consistente é você pode pegar um vidrinho de tinta de tecido de 37 ml e colocar três vezes a quantidade de etanol ou alvo no caso você vai preferir é escolher se você vai querer o etanol ou se você vai querer o alvo então eu coloco 1 por 3 1 vidro de tinta e 3 de álcool aí eu dou o banho aqui olha na folhinha esse verde oliva eu acho muito lindo aí você espera secar se você achar que deve pintar escurecer mais um pouco você aguarda uns 5 minutinhos e volta e mergulha na tinta novamente girando bem tirando o excesso aí o processo da cor você que vai decidir a tonalidade que você vai achar melhor certo para fazer a amora eu vou estar usando esse molde de silicone aqui olha a gente faz 15 amoras ao mesmo tempo aqui eu estou com o pote vazio para a gente poder fazer a nossa mistura água e gesso vou colocar 4 colheres de sopa de água bem cheia 4 colheres de sopa de água bem cheia 4 colheres de sopa aí eu faço aquela mistura a consistência ela não pode ser nem muito mole e também nem muito dura eu indico a você fazer assim olha aí você coloca no meio do seu molde e vem com uma espátula espalhando aqui o gesso eu indico a você a dar uma batidinha aqui olha para o gesso é pegar todo detalhe que tem o molde de silicone por isso que é importante você não fazer aquele gesso muito duro porque senão você não vai conseguir pegar o molde o detalhe que o molde tem e também você não faz muito mole porque senão vai demorar muito a secar se você puder fazer aquela medida que eu passei 4 colheres de água e uma colher bem cheia de gesso aí eu venho aqui com o arame e faço aquele ganchinho vou fazer ganchinho em 15 arames para a gente poder estar colocando na nossa amora esses ganchinhos assim olha é muito importante você fazer esse ganchinho e aí segura bem a nossa fita aí aqui no meio você vem e coloca o arame e aí seca rapidinho né é a secagem em si eu recomendo você esperar uns três dias para estar pintando aí você vem e coloca no sol uns três dias já está bom seca muito rápido eu achei que deu um complemento de arranjo muito bonito certo agora eu vou deixar no sol para secar enquanto isso a gente vai para o outro passo a passo certo nesse caso aqui eu vou estar fazendo um galinho de amora usando a tinta violeta no caso anelina a cor violeta para cada galinho desse daqui eu coloquei seis amores olha tem seis amores a quantidade você que vai decidir e é muito simples você pega sua amora mergulha na tinta mergulha na tinta olha como que fica bonito bem bacana né com complemento de arranjo fora de sério seu cliente vai olhar e não vai saber nem que é gesso quando você falar que isso aqui é gesso aí mais valor eles vão dar porque nunca vai nunca esperava de ser de gesso como eu disse gesso é um material muito fácil de encontrar e muito barato também pelo menos aqui na minha cidade onde eu moro é muito barato 40 kg de gesso eu pago 28 reais e olha que eu faço coisa pra caramba olha a cor você que vai decidir eu achei lindo para valorizar para fechar com chave de ouro você vem com a parafina já derreti aqui a parafina e você dá um banho de parafina e aí você vai valorizar mais ainda o seu trabalho e vai proteger mais a peça né a parafina ela vai evitar que o gesso arranha ela vai criar uma película e aí 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 eu vou pegar a minha fita crepe aí eu pego assim eu indico a você colocar uns mais altos do que o outro desse jeito assim ó fazendo tipo o mesmo no pendão coloca aqui o arame vem com a fita crepe e aí e aí e aí e aí e aí e aí você fazendo esses galho e colocando no arranjo fazendo de complemento de arranjo você vai você vai arrasar você vai vender muito olha eu fiz algumas folhas aqui aí a quantidade de folha você que vai decidir vou colocar aqui 3 vou prender essa folha é folha Gabriela eu tô sem a fita floral então eu vou estar usando essa tinta PVA aqui verde oliva ou perdão verde pistache 570 dando o acabamento aqui olha com a tinta verde pistache 570 vou colocar aqui mais 3 folhinhos aí a montagem é você que vai decidir olha que lindo que ficou ficou perfeito muito lindo simples rápido e barato muito barato que vai sair esse arranjo vamos lá para a montagem perfeito pessoal para montar eu tenho aqui um potinho bem simples coloquei o gesso aqui coloquei o gesso aqui e aí você vai montar do seu jeito olha vou colocar esse lilás aqui esse vinho né eu fiz 3 para poder intercalar vou colocar o rosa perto do vinho acho que vai combinar eu coloquei bastante folha para esse arranjo ficar bem cheio e aí 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 você arruma aqui as folhas olha eu coloquei bastante folha olha como é que ficou bonito esse arranjo quando seu cliente ver e você falar e ele perguntar que material é esse e você falar que é gesso e não vou nem acreditar ficando assim espero que você tenha gostado se gostou telefone representante vai estar aí embaixo na descrição vou mostrar para vocês agora como que é fácil desenformar as amoras certo pessoal aqui está o nosso molde né e aqui é só você vir assim ó e puxar tirando as amoras é bem simples sai muito fácil sai muito fácil e aí é só você tá fazendo outras amoras certo pessoal forte abraço obrigado por você ter me acompanhado até o fim desse passo a passo até o próximo fica com Deus e aí e aí